Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Que contraste entre as duas leituras da liturgia de hoje? A primeira leitura tirada do livro apocalíptico de Daniel, que é indefensável do ponto de vista histórico, mas nos traz uma mensagem religiosa e teológica profunda, é o rei Baltazar, que no seu orgulho, na sua vaidade, resolve realizar um grande banquete. E convida mil dignitários do seu reino para festejarem conjuntamente. Já quase embriagado pelo vinho, ele manda vir à mesa os vasos sagrados que seu antecessor havia roubado do templo de Jerusalém. E louvando e cantando, ele com suas concubinas, os deuses e as deusas que não existem porque são feitos de barro, passavam alegremente algumas horas. No entanto, a terminar este festim, a terminar esta alegria, uma mão misteriosa apareceu na parede, escrevendo palavras misteriosas e indecifradas. que Daniel, um judeu, se encarrega de decifrar e transmitir ao rei, pesado, medido e cortado. Assim são os reinos humanos, pesados, medidos e cortados. Em contraposição, Jesus no evangelho fala de seus discípulos, daqueles que devem semear a boa nova, que serão perseguidos por todas as partes. Estes que deveriam ter a maior audiência de todos os tempos, porque trazem um convite gratuito de Deus a participar de sua eternidade, não são tratados como seres humanos, não são tratados como discípulos de Jesus. Pelo contrário, são arrastados aos tribunais, são julgados e muitos deles perdem a própria vida. De um lado, um soberano que se ergue à altura de Deus e realiza um banquete quase divino. De outro lado, pobres discípulos de Jesus que desejam semear o bem eterno, o bem duradouro, o bem estável na história, são perseguidos, são caluniados, são arrastados aos tribunais e muitos deles são condenados e pagam esta sua vontade de continuar a palavra de Jesus com a própria vida e derramando o próprio sangue. Contraste, repito, contraste escandaloso. E seria verdadeiramente escandaloso se Deus não pusesse um final nele mesmo. Mas assim como terminou mal o banquete de Baltazar, o festim de Baltazar, e aquele que se erguia acima de todos no final do texto, tremia a mais não poder, com as pernas chacoalhando uma contra a outra, os discípulos de Jesus estão na paz, vivem na paz, mesmo se são atormentados, mesmo se são relegados, marginalizados e não escutados. Assim é a história, assim caminha a história nas mãos de Deus. Assim permite ele que as coisas caminhem para o fim.